Aê! Naquele pique, né? Tô cá, dentro da favela ele que tá tocando Fica acostumada, tá? Eu vou que eu vou mandar pra ela Escutando esse pique assim, ó Eu vou mandar pra ela Escutando esse pique assim, ó Rebolando Que cara nesse mar de mim vai rebolando Que cara nesse mar de mim vai rebolando Que cara nesse mar de mim vai rebolando É que o menor aqui da favela Tudo disciplina Tudo disciplina Então pega a fita Loucona de malinha Nas bota pra senta na pipa Loucona de malinha Nas bota pra senta na pipa Loucona de malinha Nas bota pra senta na pipa Bota depilação em dia Que hoje vai ser chapa quente Lançar uma calcinha nova que é pra eu tirar com o dente Faz tempo que a gente tá prometendo essa foda Faz tempo que a gente tá prometendo essa foda Então vai na piroca Então vem na piroca Então vai na piroca Então vai na piroca Do jeito que você amabote Vai bate o atabaque Vai bate o atabaque E a bunda dela vai como Descendo no grave Vai bate o atabaque Vai bate o atabaque E a bunda dela vai como Descendo no grave Descendo no grave Porra desse ano não grave Porra desse ano não, desse ano não, desse ano não grave